Tu falas de feelings, mas shorty, quem é que tu queres enganar? Não me queres por perto, mas sei que também não te queres afastar A culpa não é tua, é só minha, por te pôr no outro patamar Logo tu que sabias fazer o meu tempo parar Black on black, tô num rover com a pack Trouxe anotas no pack, se queres mais então perto Shorty, fume num pep, acha que eu não me apego Isso tá muito certo, mesmo assim queres me aperto Flow tá crazy, tipo vendo as pieces, vai virar a vice, mete o beat do início Black on black, pé na porta, tipo tropa de elite Bebecita-se algum dia, fiz asfalto, eu apito Sem rivais, um leão não vai peitar com mosquito Garganta funda, ela perde até um amigo de elite Eu tô a deslizar, chão parece gelo, eu tô a deslizar Se queres dar pra fim, ainda tens que engrossar A minha indecisão é sobre o vinho que eu vou degustar Calm down, sexy, à sexta qualquer santa vira nasty Calm down, sexy, vou-te dar a location do meu backseat Calm down, sexy, à sexta qualquer santa vira nasty Calm down, sexy, vou-te dar a location do meu backseat Posso-te dar a location do meu botão do AP Eu tenho vidros fumados, tiro a roupa, ninguém vê Ela diz que sabe como o nome começa por P E a posição que hoje eu quero acabar começa por C Incontactável, muita amarra e extremamente instável Oh yeah, incontactável, relação comigo não é saudável Bem, eu sou bruto, tipo Jorge Fonseca no tatami Da forma que eu dobro o paper, carteiro é um origami Eu tenho rede em qualquer lado, o meu telefone é dinâmico Se eu entro na porra da party é pra lançar o pânico Estou roxando, vem marcar o capa com esse teu batom Yeah, yeah, estou roxando, vem marcar o capa com esse teu batom Calm down, sexy, assiste a qualquer santa vira nasty Calm down, sexy, vou-te dar a location do meu backseat Calm down, sexy, assiste a qualquer santa vira nasty Calm down, sexy, vou-te dar a location do meu backseat Calm down. Calm down Calm down A CIDADE NO BRASIL